Fala galera, eu sou o Johnny Essa aqui, cadê você Manu? Eu sou o Johnny Essa não é a Manu galera, essa aqui é a Manu E a gente hoje está aqui no shopping porque Vamos assistir um filme do Mario Novo Hoje vamos assistir o novo filme do Mario Bros É isso aí galera, a Manu está super animada aqui para assistir esse vídeo E se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse botão que tem aqui embaixo E também inscreve no meu shorts E se inscreve no shorts da Manu Que a Manu está fazendo vários shorts E vamos fazer o seguinte Hoje vai ser bem legal esse vídeo Hoje a gente vai mostrar como que vai ser lá no filme do Mario Eu acho que eu não consigo gravar tudo Eu conto os autorais Mas eu vou tentar graxar os teus filmes Tá bom galera? É isso Vem com a gente que o filme Que o filme não Que o vídeo e o filme está muito legal Vamos assistir o Mario Bros E sua irmã Coitadinha Sua irmã não pôde ir hoje né? É Eu já fui duas vezes Eu já fui duas vezes E ela não foi É você já foi duas vezes E sua irmã não foi nenhuma né? É Eu fui uma vez Agora eu fui duas vezes A Manu está falando que ela já foi duas vezes Uma vez ela foi com a mãe dela E essa vez ela está indo comigo Hoje a gente vai assistir Na próxima Vou ver se leva a Mariana também Mariana Não Olha quanta coisa tem Olha tem o trenzinho A Mariana queria esse trenzinho né Manu Olha tem trenzinho Eu já fui todo agora pra ver É ó A Mariana ia gostar desse trenzinho ó E aqui é a estação do trem ó É Tá vendo? Que legal Tem Olha essa flor Que mentira Tem umas florzinhas ali Que mentirinha E aqui ó Esses carros aqui Que da hora ó Esses carros Esses carros você aluga pra andar ó Tem até moto Olha essa moto aqui Olha só Essa é legal hein Será que você consegue andar numa moto dessa? Mas você vai dirigir? Eu? Eu não posso É muito grande É muito grande Não Não É verdade É verdade Ah é ali ó Não tô bem vendo Porque eu Nossa Manu Fala galerinha Está no canal de YouTube Que hoje eu vou chegar O que até hoje eu vou assistir O que? Filme do Mario Filme do Mario Bros E aqui galera Já está aqui ó O cartaz do Mario Bros Galera O Luigi também Tem mais? Aqui ó Deixa eu ver Ah e tem o browser também galera Deixa eu ver E a princesa Vamos 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 no cinema Oi? Oi? Pipoca né Você vai comer tudo sozinha praticamente Esse Siki aí Você trouxe o Siki pra que? O Siki vai assistir O Siki vai assistir também? Ah O Siki vai assistir também? O Siki vai assistir também? E olha os filmes que estão em No cinema galera Em Como é que chama? Esqueci o nome Em breve nos cinemas Dungeons Dragons Esse é legal hein Manu Shazam Shazam também é legal hein John Wick Esse aqui o papai quer assistir hein John Wick E o último Que nós vamos assistir Mario né Manu Caiu Qual é a sala Manu? 3 Se errar a sala já era hein É a sala 3? É Então vamos entrar Ah peraí peraí Eu não sei qual que é o nosso Onde o nosso lugar tem que ver no celular Mas ele tá brilhando Nossa é G9 e G10 É ó Tá tudo lá em cima Nossa tá muito claro né filho Não pai a gente vai ver Não é só pra ver aqui ó Agora eu vou ficar bravo Mas ainda não começou o filme E a Manu tá aqui galera ó Coquinha aqui E pipoca né Manu Você não quer? Eu quero Vou pegar essa pipoca aí hein Deixa que eu pego a pipoca Que é a primeira montanha rusca do Epoa Hoje eu vou desvendar com vocês O segredo de como adaptar um game Com permissão pras telonas E tudo isso com apenas 3 passos O primeiro passo é investir muito tempo no casting Muito tempo no casting Agora eu acho que não começou Mas que aqui veio as crianças que assistem sozinhas Em breve chegaremos ao reino cogumel Não era pra ficar pequeno Não era pra ficar pequeno É verdade Ah não Ah virou um gatinho Ah peraí Ah foi mal Foi mal Peraí Esse menino fazenda Só a primeira montanha E aí A primeira montanha Eu acho que tem again Tá brincando Ta brincando e a vez Até o cachorro theory É como é que já São os meus bombinas É Heee Você gostou? Gostei Vamos? Vem cá Vem cá com o pai Vamos sair ali Ah, vamos sair ali Lá embaixo onde a galera está indo Lá embaixo onde a galera está indo Deixa eu colocar aqui Olha, a gente está no baixo É, olha Foi legal, hein, filha E terminou rapidinho, né Tá, obrigado Foi muito legal, galera Recomendo muito o filme do Novo Super Mario Bros Está no cinema Estreou hoje aqui na cidade que a gente mora Se estiver estreando aí na cidade de vocês Deixa nos comentários Oi Aqui tem mais uma máquina que faz algodão doce Tipo daqui, ó Essa máquina faz algodão doce? Sim, tem que pagar Mas Eu coloco o valor aí E ela faz o algodão doce? Como é que é? Você aperta aí, escolhe um E ele faz? Nossa, que legal Vamos ver se vai funcionar a filha Vamos ver Olha lá Vai fazer coração mesmo? Será que é esse mesmo? Não Não Não, eu nem vou errar Olha lá Tá fazendo É Quem vai pegar? Vai te dar aí, né? Algodão doce? Algodão A Mariana merece um presente aí, ó A Mariana merece um presente exclusivo pra ela, né? Mas eu dou dois presentes? Duvido que esse algodão vai chegar pra ela Tá cheio de ovo da Páscoa aqui já Onde a gente tá Ainda bem que a gente não tá com a Mariana, né, Manu? Se tivesse com a Mariana, ela já ia tá pedindo Pra lá tem mais, ó Tem muito ovo da Páscoa aqui, Manu O que a gente vai pegar pra Mariana? Quem? Algum presente Algum presente? Ou algum brinquedo Não, tem que ser alguma coisa que ela goste muito O que a gente pode pegar pra ela? O que ela gosta? Sabe o que ela gosta? Do quê? Chocolate O que ela queria sempre O que ela quer sempre? Não sei Essa irmã quer tantas coisas Brinquedo não, né? Vamos pegar alguma coisa com docinho pra ela Kinder ovo é uma boa, né? Kinder ovo eu amo Tem esse pequenininho, ela gosta desse pequenininho aqui assim? Mano, você acha que ela não gosta? Kinder ovo ela gosta? Vamos levar um Kinder ovo pra ela? Então o que a gente tá levando de surpresa? Então é um Kinder ovo Não, é dois Kinder ovos aqui dentro e aqui é três chocolates E três chocolates Um Galac, um Nestlé E o outro Nestlé de novo, né? Agora a gente escolheu uma coisa mais legal do que isso daqui Não, tá bom isso aqui Agora a gente vai pra casa que tá tarde Não, tá bom isso aqui Um衣 É Aí, ó. É pra você essa surpresa. Oi. Eu quero um pacotó. Tem um pacotó. Tem um pacotó? Tem esse. Abre? Foi muito legal, né, filha? O filme. Um ovo. Um ovo. Hum, que delícia. Você vai comer? Eu vou derreter esse chocolate aqui. O que? Você pega um potinho, depois derrete, e aí põe na geladeira e faz um potinho de chocolate. Quer fazer um ovo? Pode fazer um potinho de chocolate. Vamos derreter esse chocolate. E eu peguei o chocolate que a Manu comprou. Né, Manu? Tô colocando no micro-ondas pra derreter. A gente tá derretendo a barra inteira e a gente vai comer. Só que é assim, ó. Quando você coloca o chocolate, você coloca um pouquinho. Deixa eu ver se ele tá mole. Ele já tá quase mole. Mas tem que colocar mais um pouquinho. E aí a gente come chocolate com a colher. 25 segundos eu coloquei. A barra já não tava muito dura lá, porque aqui é quente, né? Então a barra já não tava tão dura. Aí eu coloquei 25 segundos. E depois a gente faz o brinco. Olhei e tá meia mole. Agora eu coloquei mais 25 segundos. E aí eu acho que agora já dá pra comer com a colher. E aí eu acho muito bom comer assim. Deixa eu ver se tá bom. Ó, já tá quase bom, ó. Mais um pouquinho. Acho que vai ter que ser 3 de 20 segundos. Pode estar perguntando, né? Por que que eu não coloco já 60 segundos, né? Eu não sei dizer porquê, mas se eu colocar 60 segundos direto, começa a queimar o chocolate. E se eu colocar 20, eu espero, e coloco mais 20, aí ele não queima e derrete. O chocolate fica bem molinho. Agora eu acho que vai tá bom. E se você chegou até aqui, escreve aí nos comentários. Super Mario Bros. é melhor que chocolate quente. Só quem chegou até aqui no vídeo vai entender, beleza? E quem não assiste vai cortar a unha todos os dias. Todos os dias? E vai cortar seu pé. Vai cortar todo o seu corpo. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e... Tchau, tchau.